Na liderança, você precisa entender que você não necessariamente tem que ser o cara técnico, você tem que ser o cara mais comportamental. É o perfil de liderança. O perfil de liderança não é o perfil técnico, é o perfil de comportamento. É aquele cara que consegue fazer com que as pessoas se envolvam e façam o trabalho da melhor forma. Então, são pessoas equilibradas, são pessoas que têm uma energia boa, são pessoas que se posicionam da forma bacana, são pessoas que têm habilidades e recursos para estarem aprendendo as coisas com facilidade também, que se relacionam bem com todo mundo e que são potencializadores do resultado das pessoas. Então, o que é liderar? Liderar é você alcançar os resultados da empresa através da sua equipe, através das pessoas que estão junto com você. São elas que vão te fazer chegar no resultado.